O equipamento de extrema importância é o encosto de cabeça, ouvinte. O uso correto do encosto de cabeça é tão importante quanto o cinto de segurança, e sua utilidade é maior ainda em casos de colisão traseira, pois nesse tipo de colisão é comum o relato do efeito chicote nos passageiros do veículo que foi atingido. O impacto de um veículo na traseira do outro projeta à frente os ocupantes do carro que recebeu a colisão. Com a batida, o cinto de segurança segura o corpo das pessoas, mas não o pescoço e a cabeça. Com isso, a coluna cervical na região do pescoço pode projetar-se rapidamente para a frente e logo em seguida para trás, mais ou menos como um elástico ou chicote, daí o nome. Uma das maneiras de prevenir as lesões da coluna cervical, ouvinte, é ajustar corretamente o encosto de cabeça do banco. Por esse motivo, o encosto de cabeça não é um item de apoio, como muitos pensam, para trazer conforto a todos que estão no veículo. Não. Nem tão pouco estético, mas sim um importante item de segurança. Ajustando corretamente o dispositivo, no caso de uma colisão traseira, o encosto evita uma movimentação exagerada do pescoço e cabeça. Para fazer o ajuste, o manual do veículo deve ser consultado, mas normalmente a recomendação é que a altura do encosto deve estar regulada de forma que ele fique na direção dos olhos. Repetindo, o encosto de cabeça deve ser regulado de forma a ficar na altura dos olhos. E os passageiros, ouvinte? Você sempre se preocupou em orientá-los para que usem o cinto de segurança, não é mesmo? Então agora, a recomendação deve ser use o cinto e regule o encosto de cabeça na altura dos seus olhos. Crie esse hábito, amigo ouvinte. A vida agradece. Um abraço e uma semana com muita segurança a todos.